Tá rolando? Tá rolando? Sim, né? Aparentemente, pelo menos Eita, que eu baguncei tudo Eu aposto que vocês nunca Viram alguém tão Desajeitado e estabanada como eu, né? Vou arrumar aqui Já troco ideia com vocês, galera Foi mal aí Tá dando pra ouvir bem? Enquanto isso, vão me falando aí Dá pra ver bem? Tá sem nenhuma Sem nenhum pau hoje? Boa noite Boa noite, urso E aí? Você que está aí Boa noite, Ricardo Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra Pra enxergar bem? Tá sem pau? Tudo ok? Me viu dançar? Me viu dançar aonde? Eita Boa noite Boa noite Boa noite Espero que funcione bem Então eu acho que eu vou tirar a câmera, galera O que vocês acham? Melhor, né? Eu vou tirar Que daí não Não tem porque vocês ficarem olhando pra minha cara, né? Já enjoaram da minha cara, né? Não precisa ficar olhando É... Daí não Não dá problema na Na transmissão, então Pronto Agora vocês não Não dá mais pau Vou ver o que é Não sei Vou dar uma olhada no OBS Se tem alguma Alguma atualização Não sei o que está acontecendo Porque sempre Teve alguns paus Mas era por causa da internet, né? Não era por causa da Do computador Ou do programa Sei lá Então, galera Mas não está ruim? A transmissão Então A outra coisa, galera Que eu queria falar com vocês antes É que assim Semana passada Eu fiz o home game, né? Devido ao dia das bruxas A gente combinou de De o campeão ganhar O baralho Então Eu preciso das informações Para mandar baralho Tá? Então quem ganhou aí Eu não lembro quem ganhou agora Porque Na semana retrasada Eu acabei de Acabei esquecendo de mandar O dinheiro Dos campeões Dos premiados E até o tempo livre Venho me cobrar isso Que alguém cobrou ele Então, galera Esse lance do home game Não é da Intellipoker Eu que decidi fazer com vocês, tá? Então qualquer coisa Relacionada ao home game Eu peço que vocês Entrem em contato direto comigo Porque o pessoal da Intelli Não sabe nada Do que está rolando, tá? Então se tiver alguma dúvida Ou esquecer de mandar O valor da premiação Ou seja qual for O assunto relacionado Ao home game Tem aí as minhas redes sociais Alguma delas Vocês devem ter Então Entrem em contato comigo, tá bom? Porque a galera da Intelli Não sabe Então devido a eu ter passado O dólar para muita gente Semana passada Eu acabei nem lembrando Do lance do baralho Então quem ganhou, tá? A home game Semana passada Entrem em contato comigo Através de uma das minhas redes Para que eu consiga Pegar o endereço E mandar para vocês, tá bom? Boa noite, Gabriel Fred Cris Boa noite aí Obrigada aí Por vocês estarem novamente Aqui comigo hoje Essa aula, na verdade Junto com a próxima aula É uma só Eu dividi em duas Porque assim É muito conteúdo Na minha opinião Muita coisa que eu queria Conversar com vocês Sobremesa final em geral Que eu acredito Que em uma hora Seja muito pouco Aí eu pensei bastante Em como fazer isso Aí eu preferi Ao invés de só Pincelar algumas coisas A gente fazer duas aulas Com o mesmo tema Mas Mais aprofundado Então a aula de hoje Vai ser sobre Algumas dicas Na verdade De De como Chegar na mesa final De como jogar A mesa final São dicas São dicas que na minha opinião São fundamentais E que nem sempre A gente pensa Porque a gente vai Focado só em ganhar Em Em Subir a premiação Ganhar um pay jump Cravar Ganhar o troféu E acabam Algumas coisas Passando batida Então são dicas Que no começo Quando eu comecei a jogar Me fizeram muita falta Então eu decidi Hoje Não vai ser uma aula De estratégia em si Vai ser uma aula De dicas mesmo De toques Que eu acredito Que vocês devam Focar nisso Quando tiver próximo A mesa final E a semana que vem A gente vai falar De estratégia em si Em como jogar Na mesa final Então hoje São toques Dicas De como você deve Se comportar O que você deve Pensar O que você deve Prestar atenção O que você não Deve fazer E a semana que vem A gente vai falar Sobre estratégias Em si Do jogo Não sei se vocês vão Gostar muito Mas foi a minha ideia De aula pra hoje Espero que vocês Curtam essa Essa minha dinâmica E vamos ver O que que rola Bom Qualquer coisa Chama aí no chat Tá E bora lá É então Oliveira Até falei Mais ou menos Coloquei sobre Aqui hoje Pra dar Uma das dicas É isso daí De ligar um pouco No ICM Depois eu acho Que é interessante De repente A gente Prestar um pouco Mais de atenção Nisso Mas durante a aula A gente vai conversando Sobre Tá bom Ah O PokerRise Tô falando Que hoje Vai dar pra brincar Tinha Devido às fichas Né Que bom Que você conseguiu Ver antes Aí então Legal Bem vindo Hoje Novamente Que bom Que você Voltou Bom Bora lá Então Galera Eu acho Que a dica Assim A fundamental Porque assim Eu Aqui nosso foco É no online Né Afinal de contas A maioria de vocês Assim como eu também Acaba jogando mais Na internet Então o foco principal É o grind Porém Algumas vezes Nós vamos jogar Ao vivo também Então se expande Tá galera Algumas dicas aqui São pro jogo online Mas em geral Serve também Pro torneio ao vivo E uma Que é assim Fundamental É que assim É a longa jornada Que eu coloquei Né Que é Você jogar uns Torneios online Principalmente Nos limites Que a gente joga Que são limites baixos O fio de gigante Né Então você tem que ter Pra estar preparado Pra isso Até coloquei Nos micro limites Tem o fio de gigante Demora horas Pra acabar o torneio Então você precisa Tá preparado Pra que Quando você chegar Nessa fase Que é onde de fato Tá o dinheiro Você ainda esteja Em condições De jogar Né Porque o que acontece Muita gente Se inscreve Nesses torneios gigas Né Nos bigs da vida Por exemplo Os torneios Bounty builder Que demoram muito tempo E aí chega ali Na Na finaleira Do torneio Que é onde de fato Vai dar o dinheiro Você já jogou ali Cerca de 4 5 horas Às vezes até mais que isso Eu lembro que o torneio O primeiro torneio grande Que eu ganhei no PS Foi o The Bigger 11 Foram 4 horas de game 4 horas direto A gente tem em que? 5 minutos de intervalo A cada uma hora Então Quando vocês forem Grindar Antes de dar o baim No torneio Pense Se você Vai ter condições De cravar Né Aquele torneio Fisicamente E mentalmente Muita gente chega Do trabalho Vai dar uma Vai grindar E acaba registrando Nesses torneios Sem pensar nisso E isso é muito importante Galera Tá sem tempo Joga Ah não tenho mais que 4 horas Não tenho paciência Não tenho tempo Mas eu vou trabalhar Ou não joga o torneio Ou joga City goal Joga um torneio Hyper Que acaba logo Um torneio turbo Isso é um erro Muito grande Galera A gente vê assim Perto de mesa final Finaleira de torneio A galera cansadona Sabe Cometendo erros Por falta de atenção Mesmo De cansaço E isso não é só Em torneio Na internet Não é só torneio online Nos torneios ao vivo Isso acontece muito Você vê na fisionomia Do cara Sabe Que ele tá ali Cansadão Não tá viajando Não tá prestando atenção Em nada Então Eu tirei a câmera Porque a galera Falou que tava dando Muito delay Então eu preferi tirar Pra não prejudicar A nossa aula Eu vou dar uma olhada No meu computador Eu tô gravando uns vídeos Fazendo umas coisas diferentes Talvez seja isso Talvez esteja Com muito arquivo Eu vou fazer uma limpeza Essa semana E a semana que vem Espero que esteja tudo ok E vocês voltam a olhar Pra minha cara Vocês não enjoaram ainda Da minha cara? Beleza? Então isso é É fundamental Assim Antes de se registrar No torneio Pense se você vai ter Condições De não abandonar o torneio Já vi também Gente city out Uma vez eu fiz Redzap com um cara Que ficou city out Coisas desse tipo Então isso é fundamental Dica número 2 No começo da mesa final É importante a gente Não entrar em pânico Isso é muito importante também Porque o que acontece Principalmente quando a gente Joga torneios Chega em torneios Que são muito importantes Assim Eu falo por experiência minha Tanto online Quanto ao vivo Os maiores torneios Que eu cheguei É uma sensação Assim diferente Né gente Tipo Você nunca fez aquilo Você nunca chegou lá É o seu sonho Então Você acaba muitas vezes Entrando em pânico Né Pô O que eu vou fazer agora? Né Só que meu Você chegou até ali E não foi por acaso Eu acho que o importante É continuar focado Pensar muito bem Antes de tomar cada ação Porque como eu disse Né Da maneira que você chegou lá Você pode continuar Só que muita gente Acaba entrando em pânico Acaba Se desesperando Né Por receio De De não saber o que fazer Como se comportar E Se desestabiliza Acaba Jogando diferente Do que estava jogando Começa a querer inventar Né E E acaba Metendo os pés Pelas mãos Então Outra dica é Mantenha A calma Então quando começar A FT É importante perceber Qual que é o seu stack Em relação aos outros Isso é outro fator fundamental Não só na mesa final Como a gente já vem estudando aí Desde maio Quando eu comecei A encontrar com vocês Aqui toda terça-feira Saber quantas fichas A gente tem É muito importante Para a gente saber Quais ações Nós vamos tomar E não só Quantas fichas Nós temos Mas quantas fichas Todos os jogadores Da mesa tem Porque isso vai ser fundamental Para nós nos basearmos Nas ações Certo Então quando a gente Está short ali Com cerca de 10 blinds Isso acontece muito Em torneio turbo Torneio hyper Apesar que é um pouquinho Diferente Porque A gente já viu Que nos torneios Turbos e hypers Mesmo muito short A gente ainda tem Mais chances De voltar para o jogo De cravar ainda De repente Do que nos torneios Regulares Porque a diferença Dos stacks Não são tão grandes Nos torneios regulares A diferença dos stacks Principalmente em mesa final De um short Para o chip leader É muito grande Então fica muito Mais difícil Então ali Quando a gente tiver Muito, muito short A gente tem uma decisão Na verdade A tomar E aí Você vai querer Segurar Para ganhar a premiação Para ganhar um pay jump Ou você vai De fato jogar o jogo E tentar Conseguir uma posição melhor De acordo com as suas Estratégias De acordo com as jogadas Isso é muito importante E isso define É definido Com o valor Da importância Que você dá Para o dinheiro Isso, gente É assim Normalmente O jogador de poker Fala A gente tem que jogar O jogo A gente Joga para ganhar Só que A gente tem que avaliar Uma série de fatores Tem muitos torneios Principalmente no micro Que a gente paga Bem pouco Por exemplo O Sunday Storm A gente paga Ali 11 dólares E dá 30 mil Para o primeiro E assim Esse dinheiro Vai fazer Qual a diferença Esse dinheiro Vai fazer Na sua vida Quantas vezes Você vai chegar Nessa situação E poder escolher Então essa decisão Ela é muito criticada Muitas vezes E muitas vezes Aqui inclusive Vocês vão discordar Com o meu ponto de vista E eu tenho certeza Que 90% dos jogadores Vão discordar Do meu ponto de vista Mas é o meu ponto de vista É como eu falei Para vocês Aqui no nosso encontro Eu estou aqui Para dar a minha opinião E minha forma De ver o jogo Não necessariamente É a melhor A mais adequada E a correta Então eu acho Que isso De você tentar segurar Ou de tentar julgar Ir para frente Tentar cravar Isso vai depender Da importância Daquele dinheiro Para você Sabe? Então eu coloquei Ali Os melhores jogadores São aqueles Que o dinheiro interessa É óbvio Mas que eles não deixam Que isso interfira Tomando as melhores decisões E buscando a vitória Mas isso é principalmente É Os jogadores regulares Os jogadores que sempre São profissionais Né Em algumas situações Específicas Principalmente Para a gente Que está começando a jogar Né É muito difícil Por exemplo Minha Minha Vocês estão me ouvindo Gente? Está todo mundo quieto Eu estou com medo Estão por aí? Estão por aí? Estão por aí Então eu lembro que no Quando eu fiz mesa final Do LAPT Né Que foi o torneio mais importante Da minha vida E tal Quantas vezes eu vou conseguir de novo? Tem aquela coisa toda Né Valeu galera Era que eu estava falando Como eu não Sei lá Eu achei que vocês não estavam ouvindo É Teve uma pausa para o acordo Né E nós estávamos em quatro E muita gente me criticou Por ter feito esse acordo Só que eu olhei para o lado Eu estava com Três jogadores profissionais Eu estava no começo Da minha carreira profissional Eu não tinha experiência nenhuma Em torneio grande Era meu primeiro torneio grande Estava com Nath Barbeiro Oscar Alasti E o Venegas Que são três ratos Da América Latina Que estavam habituados A jogar todos os torneios Do LAPT WSOP EPT E assim Era um deal No qual eu ia ficar com Na hora do acordo Eu tinha mais fichas Que todos os jogadores Então Eu ia ficar com O prêmio do primeiro E a gente ainda ia jogar Por um valor Ou seja Sabe Eu tinha a possibilidade De cravar tudo Levar tudo embora e tal Tinha Só que Olha a situação que eu estava Entende o que eu quero dizer Vocês tem que avaliar Uma série de fatores Para tomar essa decisão Então Já no começo Da mesa final Quando eu cheguei Eu era a última em fichas Eu tinha ali Quinze blinds Então o que eu fiz Em alguns momentos Se não fosse um torneio Tão importante Eu teria jogado De outra maneira O payjump Era muito grande E tinha um cara Que perdeu Muitas fichas Logo no começo E eu fiquei maior que ele E o que eu fiz Eu falei Meu Esse valor Essa diferença De premiação Vai me fazer Muita falta Porque eu não tinha vendido Eu estava jogando Praticamente por conta Então aquele valor De premiação Ia fazer muita diferença Para mim Eu estava no início De carreira Então entende O que eu quero dizer É uma série de fatores Que influenciam Aí depois ali Que chegou no quinto Seis left Que eu já estava Entendendo a dinâmica Da mesa Já estava conseguindo jogar Eu comecei a jogar Mais o jogo Porque daí Eu comecei Eu percebi Que eu tinha capacidade Consegui entender Que eu cheguei Naquela neura Naquele pano Que só tinha piranha Na mesa Não sabia o que fazer Era o meu primeiro torneio Eu falei Meu Vou jogar durinho Para ver o que vai acontecer Então É legal que a gente Analise Uma série de fatores E não só o Ah, com 10 blinds Eu tenho que dar o win Entende? Bom Outra coisa também Que é muito importante A gente definir Assim que começa A mesa final Quem que é A bola da vez? Com stack médio Ou grande A gente acaba tendo Mais ferramentas Do que quando a gente Está short Isso é óbvio A gente já estudou Que a gente tem A possibilidade De perder fichas E continuar no jogo Então é legal Que a gente comece Com os stacks maiores Quando a gente Não tiver short Que a gente Mire nos stacks Medianos Porque esses caras Tendem a não se envolver Muito Porque eles não Podem perder fichas Ninguém quer ficar short Então Teoricamente Quem está ali Na média A gente até Sempre deixa ali No chat do lado Olhando a média Porque o cara Está vendo Ah Sou 4 de 8 Sou 3 de 7 Então Ah nossa Sou 7 de 8 Droga Preciso dobrar Ele fica mais ligado Assim Em tentar Se manter ali Para conseguir um pay jump Maior Do que de fato Ir para o jogo Então esses caras É legal que você Identifique Quem são esses caras Principalmente Shorts também Tem muito short Que é o que eu falei Ele fica esperando Uma mão lá Para dobrar E ir para o chão Enquanto isso Ele fica foldando A vida toda Para ver se consegue Pegar um pay jump Maior Né Esperando as pessoas Caírem Então é legal Que a gente Tente Identificar Quem são esses caras E tentar jogar Contra eles Né Principalmente É Roubar blind Ficar ligeiro Quanto a isso Eu não entendi Diogo O que você quis dizer Obrigada galera Valeu Boa noite Para quem está chegando Agora Tá Tá sem vídeo Porque estava com delay Então eu preferi Deixar assim Para não prejudicar Nossa aula Mas essa semana Eu vou ver Se é meu computador O que está acontecendo E a semana que vem Vai ter minha cara Aqui de novo Galera Bom Então é isso daí É legal a gente Identificar Quem que está Quem está com medo Ali de cair De ir para o jogo E tentar roubar Esses caras Mas o Quando a gente tem Bastante ficha É legal a gente Sempre atacar Não os que estão Muito short Tá É os stacks medianos Ali Porque eles sempre Estão de olho Nos shorts Fala Pô Melhor eu deixar Passar essa Porque tem um cara Short que vai cair Entende a mentalidade Então é bacana A gente focar Nesses stacks O Gabriel está falando Tem que conhecer o jogador Sim Isso é fundamental O tempo todo É óbvio Que o perfil Do jogador Influencia muito Principalmente no range A gente vem falando Disso o tempo todo Na minha opinião Estudo de range É primordial Assim É o que eu mais gosto E é o que Que é fundamental Para você tomar uma decisão Eu vou contar uma mão Para vocês Que rolou na LAPT Na qual eu fui criticada Também E foi um Foi um Foi um fold lindo Assim É Eu estava jogando Já Há três dias Né Na mesma mesa Com o mesmo cara Com o senhorzinho Que ele não era tight Ele era neat Ele caiu acho que No oitavo Se eu não me engano Ou sétimo Eu dei um Eu dei um Eu tinha Sete pessoas Na minha mesa Na semifinal Eu tinha 16 blinds E eu era a primeira A falar E eu tinha As e valete off E eu olhei A minha volta Todos com mais fichas Que eu É claro Eu falei Bom Eu estou jogando duro Né Estou ali Remando e tal Mas de vez em quando Eu tentava roubar Um blind ou outro Só que eu acabava desistindo Porque não estava vindo Bom boa para ir para o chão Falei Eu não vou chovar direto Porque eu só vou tomar call De um momento melhor Que a minha Então eu vou fazer E tinha um cara Que inclusive até Eu que derrubei em quinto Ele era muito agressivo Ele tribetava demais E ele já tinha me dado Um tribet fold Comigo com menos De 20 blinds Então eu falei Bom Eu vou Eu vou abrir aqui E qualquer um Que me puser na porta Me tribetar Eu vou pagar Menos esse senhor Porque eu só tinha visto O cara dar um tribet Gente Todos os showdowns dele Ele estava gigante Sabe Eu falei Meu ele é niche Ele não vai me tribetar E pagar meu all in Com o pior que a Isvalete Mas nunca Nem na China Né Enfim Aí beleza E justo quem me tribetou Ele né Tribetou Aí eu pensei lá Uma vida E eu falei Meu eu tinha decidido A estratégia Eu tinha já Predeterminado O que eu ia fazer Eu não vou mudar agora Aí eu foldei E aí ele falou Ah vou te mostrar Pra você não ficar triste comigo Ele mostrou O par de dama Ah beleza Aí naquele dia Eu remando Aquela lá né De 15, 20 blinds 25 blinds 15 blinds 20 blinds E aí cheguei Na mesa final E uma das primeiras mãos Assim que rolou Foi ele abrindo Do TG também Eu olho do lado dele Eu tô acho que Uma posição depois Tinha um na minha Tinha um na minha Eu acho que era É tinha um na minha direita A próxima era eu Eu olho A Isidama Eu olho Ai meu Deus do céu O que que eu faço E eu tinha ali também Ele tinha sei lá 25 blinds Provavelmente Mais ou menos E eu tinha cerca ali De 15, 16 blinds Olha a situação da pessoa Mas eu pensei uma vida Nessa mão Mas pensei 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 E eu foldei Aí por eu ter pensado De novo Toda essa vida Ele me mostrou de novo E ele tinha A Isidama Então ou seja É fundamental Você conhecer o jogador Se não é ele Se é o Oscar Alache Por exemplo Eu vou jogar Eu vou dar o win E vou perder Nesse caso né Porque ele ia ter A Isidama A Isidama Mas na maioria das vezes Ele não vai ter A Isidama E E eu Provavelmente Vou puxar a mão Vou puxar os blinds Os antes E o raise dele Então isso Que o Quem que falou Que o Gabriel falou É fundamental Sempre você tá ligado No perfil do jogador É claro Outra coisa Muito importante Que eu vi muita gente fazendo E no micro A gente vê bastante É Gente Vocês tem Quem faz isso ainda Bora focar E parar de fazer Que é Meu A gente tem que ser Agressor A ideia é a gente Sempre tentar Agredir Tá Então esse lance de limp Como eu já falei Várias vezes É Numa Uma situação Muito específica Então é Raise e sing Call ou não Evite pagar Apostas Preflops Em spots Desnecessários A relação Stack Blind É muito pequena Tipo Ah mas eu tenho Seis e sete Suted no botão Dane-se Folda Ou da Tribeta Não Da call Mesmo afinal Não é hora De a gente jogar Pós flop Tentar se envolver Com mãos especulativas É hora de a gente Não perder ficha E tomar as decisões Corretas Pra puxar os potes Certos Tá Não é hora De ficar tentando jogar Pote pequeno Pós flop É hora de roubar Blind É hora de derrubar Short Se tá short Se tá short É hora de dobrar É hora de escolher Uma mão certa Pra dobrar Não é hora De ficar jogando isso Jogando pós flop A gente perde Muita ficha Jogar pós flop Em situações Específicas Também Se você quer Fazer uma trap Se você tem Uma mão muito boa Você quer esconder Não Em geral Ficar dando Esse tipo de call Nessa situação Vai te fazer Perder muita ficha E dinheiro Tá Então é O índice de fold Nas mesas finais É bem alto Tá Então você Vai puxar muito mais Fichas dando raise Do que dando call Se você tá no big Teve uma aula Acho que você tava até Falando sobre Como jogar no big blind O que eu tô falando Assim Em algumas situações É muito mais É ver você É muito melhor É muito mais Vantajoso Você tribetar Por exemplo No big blind Do que dar um call Pra jogar pós flop Porque muitas vezes A gente vai se envolver Em situações Desnecessárias No qual a gente Vai ter uma ali Uma certa equidade Mas talvez não seja Um momento adequado Pra gente continuar Muitas vezes A gente não vai conseguir Realizar essa equidade Entende? Então Não é que não deve Jogar nunca Não é isso gente Entenda bem O que o Gabriel falou É muito importante Em algumas situações É legal a gente jogar Mas é legal a gente Identificar Quando é bom jogar Em geral Não é legal Você ficar dando Call em raise Toda hora Pra jogar pós flop Em mesa final Você vai ser Muito mais lucrativo E é muito mais fácil Você Se você tem ficha Suficiente pra isso Tribetar Num spot certo Roubar os blinds Do cara certo Do que ficar pagando No big blind Ou no botão Pra jogar pós flop Em algumas situações Sim Mas em geral Não Boa noite Quem tá chegando Agora De rosa Caiu galera Não tô Não sei Mandar aqui Sim Sim ó Situação Que o Gabriel falou Completo Big blind Quando estou com stack Na média Mediano E tem dois na mão Beleza Mas é claro que você vai pagar Com valete do que off Entende Mas se você tem uma mão Que Que dá pra jogar E tal Beleza Mas você não vai ficar Se envolvendo toda hora Por exemplo Você tá no botão O cara deu o raise lá Eu até vi esses dias Um review De uma mesa final No qual a pessoa Sempre pagava Com esses mãos Tipo valete 9 Rei 10 Sabe Valete 10 Mesmo que em posição Ficar dando call Com esse tipo de mão Em mesa final Gente Não é lucrativo Tá Quer jogar Tribeta Não dá pra Tribetar Folda Não é lucrativo Fiquem ligeiros Nisso Tá Ai Renatinha Mas é rei 10 Suta de no botão Mas Você quer jogar Você tem ficha Suficiente pra Tribetar Porque assim Você tem que levar Em consideração Quantas fichas Você vai investir Pra jogar essa mão Pós flop E é o que eu tô falando É muito mais lucrativo Você agredir Pré flop Ou tribetar Os caras Desistem com mais facilidade Vocês que já fizeram O teste lá Do nosso tribet Do big Podem me confirmar isso Vocês mesmos disseram Que as pessoas Tendem a foldar bastante Agora vocês imaginam Fazer isso na mesa final Deve ser 100% De fold Tá Então tomem muito cuidado Em ficar pagando Tá É melhor Dar raise Claro que em algumas Situações Você vai sim Dar call Mas em geral É melhor dar raise Roubar blind Isso é bem óbvio Mas eu coloquei aqui Porque a gente acaba Deixando passar muito Tá É o que eu falei Acabei de falar Na real É A gente tem que Identificar Quem são os caras Que Que não completam Blind Que estão Shorts Esperando ali Pra poder ganhar Um pay jump E mandar bala Em cima deles É Esses caras São os melhores Alvos Né Principalmente Os tights Que estão ali Esperando Esperando uma premiação Maior Esperando Alguém Cair Outra coisa Que é bacana A gente Identificar Né Boa parte Dos jogadores Principalmente Em torneios Bicos Que a gente Joga Né Como ele já Tá ali Há muito Tempo Jogando Ele investiu Um pequeno Dinheiro Né Um valor De bair Embaixo E tem Uma chance De ganhar Uma premiação Muito maior Do que aquela Que ele investiu Muitos jogam Não pra cravar Vão jogando Step by step Sabe Ah vou jogar Quando cair Vou jogar Só mão boa E esperar a galera Cair pra eu ganhar Um pouco mais de dinheiro Tem sim Muito isso Tá galera Então É legal a gente Conseguir identificar Quem que é o cara Que tá ali Não Tô jogando pra cravar Quero ser o primeiro Quero levar tudo E quem é o cara Que tá jogando ali Pra ir comendo Pelas beiradas Gabriel tá falando Já que você tá falando De FT Acho legal falar Sobre ir all in Em posição Com quantos blinds Isso aí O Dartzinho já respondeu Então Gabriel O que eu falei A nossa aula Tem uma hora Acho que você não tava aqui A hora que eu falei A nossa aula tem uma hora E assim Eu queria passar Muito conteúdo Pra vocês Que em uma hora Ia ser pouco tempo Então eu separei Essa aula Em duas partes Hoje Eu queria falar Sobre dicas Mesmo Sobre Assuntos Nos quais A gente deve Focar na mesa final Que são primordiais Muitos deles A gente já falou Nas outras aulas Só que tem alguns Que eu ainda não falei Que tá um pouco mais Pro final Que são muito importantes E vão ajudar vocês Como me ajuda Também Me ajudou E no começo Eu não sabia E não me ajudou Então pra ir Na próxima aula Nós vamos falar De estratégia Que é isso aí Que você tá falando Quando chovar Qual spot é legal Pra gente tribetar Com quantos blinds Isso Essa parte Da estratégia De como jogar A gente vai falar Semana que vem Porque uma hora Ia ficar muito pouco Pra falar de tudo Então eu preferi Separar Essas duas Essas duas aulas Pra gente falar Bem Bem Profundamente Sobre isso Porque assim Galera Mesa final É onde tá o dinheiro Mesmo A gente ganha Ali TEM Multiplica Nossa premiação Só que o dinheiro Bruto Tá na real Mesmo nos três Primeiros lugares E qual é a chance De a gente chegar lá É muito pequeno É bem difícil Então eu acho que Mesa final Tem tanta coisa Pra gente falar E uma hora Ia ser muito pouco Pra falar de tudo Por isso que eu separei Tá Gabriel Hoje não é estratégia São dicas mesmo São coisas Nas quais Eu acredito Que vocês devam Se atentar Quando chegar Próxima mesa final E na mesa final Isso daí Se você tiver oportunidade Semana que vem Estar aqui conosco Novamente Eu vou focar Bastante nisso Que é a parte Estratégica Mesmo De como jogar Beleza? Valeu Duartezinho Por dar prontidão Em responder Então Ao identificar Esses jogadores Que são mais tímidos Que estão ali Com medo de cair Esperando pra dobrar Eles tendem a Não se colocar Muito em risco Então fica mais fácil Jogar contra eles De repente Gabriel Contra esse tipo De perfil Dá até pra você Jogar pós flop Entendeu? Que você falou Ah, mas a gente Tem que saber Contra o jogador Com esse tipo De perfil Que tá com medo De cair De repente De repente Se você quiser Arriscar Jogar uma mão Pós flop Com ele Seja o melhor Mais adequado Só que em geral Eu ainda acredito Que seja o melhor Não E contra os jogadores Que estão dispostos A jogar Pra cravar Pra ganhar É legal a gente Tomar cuidado E focar Nas melhores decisões O que eu quero dizer Com isso Contra esse cara Você tem que ficar Muito esperto Você não vai querer Ficar jogando Pós flop Contra ele Você não vai querer Ficar tribetando Esse cara Tem outros alvos Que são mais fáceis De você explorar Então contra esse cara Que tá pro jogo Que tá ali Meu Eu não tenho medo Eu vim pra cravar Você tem que ir Mais certeiro Entendeu Tem que ir com uma estratégia Já bem elaborada Não tem que ficar Inventando muito blefe Tem que ficar mais focado Contra esse cara Falando um pouco Sobre o ICM Que acho que foi O Ricardo Que comentou Pra quem não sabe O que é É uma fórmula Que leva em consideração As fichas do torneio Que alteram o valor À medida que o jogo avança O que isso quer dizer Significa que as fichas Que nós perdemos No torneio Elas valem mais Tem um valor monetário Maior do que as fichas Que nós ganhamos Por isso que eu tô insistindo Tanto em falar pra vocês O quão importante é A gente preservar As nossas fichas Nós as investimos Quando nós tivermos Uma Uma certeza Uma propensão maior De ganho Então é legal Pra ter uma ideia É legal ter uma ideia Na verdade De como funciona Essa estratégia Mesmo que a gente Não vá aplicar O conceito matemático Exato durante o jogo Porque é um cálculo Muito difícil Mas se a gente estudar É Por isso que eu falo Que é muito importante A gente estudar A gente compreender Como funciona o ICM Estudar as mesas finais A mesmo que não seja a nossa Quando eu tava na Caritinha A gente fazia muito estudo disso A gente É Fazia uma análise De uma mesa final Pra saber se o call Né Que o cara deu Num determinado All-in Faria com que ele ganhasse Mais ou menos dinheiro Isso Existem programas Tá Depois eu posso passar Pra vocês O Redão Era um cara que Que fazia muito isso Né Era um cara muito estudioso Então eu posso pedir De repente Umas dicas pra ele Pra passar pra vocês Pra gente Aprofundar Esse assunto de ICM Que é muito importante Na mesa final Pra quem joga muito Sitting goal Sabe disso Né Muitas vezes Nós temos uma mão Muito boa Na qual em geral No meio do torneio Nós pagaríamos All-in E que na mesa final É melhor É mais lucrativo Foldar Devido ao ICM Gabriel Tem sim Tem um cronograma Na Intellipoker Tá Vou mandar pra você aqui É um cronograma Mensal Das aulas Tanto os Tanto os Nossos treinos Aqui da terça-feira Comigo Quanto das Do Tempo livre Que são as Quartas-feiras Às 19h Também Nós fazemos Um cronograma Mensal Das duas Aulas Tá Certo Então Outra dica Fácil Meu Normalmente Assim Quando a gente Chega numa mesa Final Desses fields Que a gente Joga Ou até mesmo Um torneio Live Desses torneios Semanais Sabe Dificilmente Tem mais Dois Três Caras Que jogam Muito bem A maioria São recreativos Certo Não sei se vocês Concordam comigo É difícil a gente Sentar numa mesa Mesmo que mesa Final Que tenha metade Da mesa Que seja Profissional Então Se a gente Jogar bem Ali o arroz Com feijão Bem focado Pensar Muito bem Tomar as melhores Decisões De acordo Com a nossa Experiência Meu A chance De dar certo É muito grande Por que Não é É o que eu falei Não fica tentando Fazer blefe Elaborado Sabe Ficar pensando Tentar Metagame Na mesa Final Pô Mas esse Cara Tá pensando Que eu tô Fazendo isso Porque eu tô Querendo roubar Ele Entende Esse tipo De pensamento Não é pra se ter Na hora da mesa Final Na hora da mesa Final É pra você Focar No que tá Acontecendo Ali E no que você Já viu Acontecer Há pouco Tempo Focar no Showdown O que o cara fez Quando ele tinha Aquela mão Isso é muito Importante também É Porque muito Desses adversários Como eu disse A maioria deles São recreativos Eles se importam Mais com as cartas Que eles têm Né Qual vai ser a oportunidade De eles irem ao win E ganhar no river Isso é muito interessante Vocês podem ver Que às vezes A gente vê Umas zagueiradas Assim Umas pedreironas Bizarra Que você dá Reis ali E o cara te dá Um win de 35 blinds Porque ele tem Aise e rei E ele não sabe o que fazer Vocês sabem Muito bem disso Que acontece Então o cara Tá mais focado Nas cartas dele Do que de fato Analisar ali Qual o andamento Do jogo Então se você Conseguir fazer Essa análise Mesmo que de forma Mais Não tão elaborada Digamos assim Mais assertiva A tendência É que você se dê Melhor que ele Porque ele não Tá prestando atenção Na dinâmica do jogo Então é legal Então é legal Que você foque ali Veja tudo isso Que a gente Tá falando Perfil do jogador Ele tá jogando Pra ganhar Ele tá jogando Pra ganhar ETN Só Então é esse cara Que você vai apertar Outra coisa importante É Quando você tiver Uma mão de valor Você tentar Elaborar uma Estratégia Na qual você Consiga extrair O máximo de valor Daquela mão Então Eu tenho mais Errei Renato O que eu vou fazer Contra aquele cara Que abriu Ele Ele tá jogando Mais pra frente Ele tá jogando Mais duro Como você vai Tomar essa decisão Vai ser de acordo Também Como o outro Jogador está jogando Então É bacana Que algumas vezes Você com Uma mão muito grande Com uma mão de equidade Muito alta Como Pares altos Você Acabe dando como Em algumas situações Pra tentar ver Se você consegue Extrair mais fichas Do que tribetar Se é um cara Que tá jogando Muito tight Ele não vai investir Mais fichas Então Contra ele Em algumas situações É legal a gente Fazer uma jogada Diferente Agora vamos falar Um pouquinho Sobre os stacks Não é a parte Estratégica Mas é uma dica De como a gente Pode jogar Com stack Com mid stack Short e big Short stack É o cara Que tá ali Não tem muito O que fazer Na real A gente já comentou Um pouquinho Lá em cima Sobre como jogar Quando a gente Tá muito short Mas o que que acontece Alguns Alguns shorts Foi o que eu falei Estão desesperados Pra dobrarem Porque tem gente Que não sabe jogar short Não tem paciência Eu conheço muita gente Que eu nunca vi short Uma delas É o Padilha Eu nunca vi O Padilha Short Ou o Padilha Tá gigante Ou ele não tá mais No torneio Isso eu não sei Se é algo que ele mudou Mas é uma estratégia dele É um perfil Do Padilha Ele não consegue Ter paciência Ele não consegue Ele é um cara Que joga muito bem Pós flop Ele tem uma análise Assim de percepção Do jogador Magnífica Então quando ele não tem Arsenal pra trabalhar Ele não tem ferramenta Ele fica de mãos atadas Então ele é um cara Que ele quer dobrar E quer voltar pro jogo Pra pressionar Ele tem esse perfil Eu já tenho um perfil Mais de bundona Eu jogo um pouco mais Eu tenho muita paciência Então eu fico lá Analisando Esperando Eu tenho muita paciência Ele apertei Eu cheguei longe Porque eu tive uma paciência De joga Como eu disse pra vocês Já em algumas situações Não foi nem medo Foi por acreditar Que eu tava fazendo A coisa certa Enfim Talvez se eu tivesse Jogado de outra maneira Eu não teria caído Eu teria cravado Não dá pra saber Isso foram as decisões Durante o andar do torneio Que definiram Então alguns shorts Vão tentar ali Dobrar desesperadamente E outros vão tentar Como a gente falou Ficar ali esperando Uma coisa que é muito importante Quando a gente tiver short Tentar dar o win Focar em enxovar Nos jogadores que estão Com stack mediano também De preferência E principalmente Não chovar nesses caras Que estão muito grandes Com mãos medianas Tá bom Em algumas situações A gente vai ver Na próxima aula Que é muito bacana A gente chovar Quase any two Chovar quase qualquer mão Só que Contra esses caras Que estão muito grandes A gente tem que tomar Bastante cuidado com isso Porque de repente O cara tem ali Um stack No qual se ele te dobrar Não vai fazer diferença Nenhuma pra ele E muitos caras Principalmente Terneio bounty builder A gente vai falar um pouquinho Disso também depois E muitas vezes Como não vai fazer diferença Pra ele Ele vai acabar pagando E Com mãos fracas E a gente short A gente quer Não quer call A princípio A gente quer Dobrar quando a gente tem Uma equidade maior Então fiquem espertos nisso Outra coisa Tomem cuidado Em a win multi Multi way Tá É Acho que eu vou falar Disso mais pra frente É Mais pra frente Vou falar Depois a gente fala disso Em mid stack Que daí Nós somos teoricamente O alvo Tanto dos shorts Quanto dos big stacks A gente tá ali Entre a cruz E a espada Porque o short Não tem nada a perder E o big stack Se dobrar a gente Ou o short Também vai continuar vivo Então Nós temos mais a perder Do que os dois Então nós somos ali O alvo Na verdade Teoricamente Então é bacana Quando a gente tiver Com esse stack Que a gente Escolha também Os spots adequados Foi o que eu falei Não ficar se envolvendo muito Principalmente com outros shorts Então é bacana A gente se envolver Em spots Com uma variância básica O que é isso É ficar roubando O short Como eu falei Nós somos os alvos Dos dois E o short É nosso alvo Então a gente vai ficar Pressionando ali Os short stacks Que estão com medo De cair E tentar jogar Contra o big stack Em alguma situação Específica De acordo com o perfil Do cara também Se o cara é muito Lock Muito agressivo Nem é isso Tem que tomar muito cuidado Evita jogar com ele Paciência Não tem o que fazer Eu coloquei um exemplinho Ali Da oral win Contra dois jogadores Afinal você quer perder Fiche de se tornar O short stack O que eu falei Por exemplo Muitas vezes Muitas vezes não Algumas vezes eu já vi Acontecer isso De um short stack Por exemplo Você está no small blind Ali E o short stack Chava no botão Você tem Sei lá O short stack Tem 10 blind Você tem 21 blinds Se você perder Esse all win Você vai Inverter De posição com ele Certo Então Em geral Assim no torneio No começo No meio do torneio Um chove Um range Que a gente paga É bem grande até Porque o range Do short Chava no botão Não é tão pequeno assim Ele vai dar All win Com muita carta Quando não é Mesa final Certo Já em Já em Mesa final A gente tem que Tomar bastante cuidado Porque Se a gente Perde esse all win A nossa jogabilidade Muda completamente E nós estamos Na pior posição possível Então nós temos que Reajustar esse range Para que ele seja Um pouco menor Porém mais forte Para quando nós Formos pagar esse all win A gente de fato ganhe Então a gente tem que Tomar bastante cuidado Com esses all wins Por cima Sabe Dos shorts E claro Evitar Foi o que eu acabei De falar De pagar all win Com mãos mais fracas Aí o big stack Que é a melhor situação Possível Então aí a gente Já pode abusar Um pouquinho mais Apertar os caras Intimidar a mesa Desde que eles Não estejam reagindo Muito O cara que começar A reagir Se foi ali Três vezes Ele reagiu duas Você já dá Você já dá uma segurada Contra ele Começa a pressionar O outro Muitas vezes Vocês vão perceber Isso Que o cara chato Da mesa Que é esse Que fica apertando Todo mundo sabe Identificar Pô aquele cara Abre toda hora No meu big Aquele cara Toda vez que eu Abre ele Entre beta Identificar ele É fácil Só que ninguém Tem coragem De ir contra ele Entendem? Então não importa Se você for esse cara Chato Desde que todo mundo Continue foldando Para você Beleza Então quando a gente Está big stack A gente tem Muitas ferramentas Então a gente Acaba tendo Mais vantagens Porque se a gente Perder Se a gente perder Algumas fichas A gente continua Bem no jogo Porém é importante Que a gente saiba Selecionar as mãos Nas quais a gente Vai pagar a win Para não ficar dobrando Todo mundo E a gente Acabar caindo Do torneio Então a ideia é Quando você for Pagar a win Pense bem Selecione bem As mãos E quando Você for abrir Raze Você já tem Um range maior Você já pode Apertar mais E você pode Apertar todo mundo O big stack Ele tem essa vantagem Outra coisa É a variância Dos torneios Micros Como a gente Sabe É gigante Devido ao número De participantes A gente vê Torneios com 10 mil 20 mil Jogadores Principalmente Nesses torneios De série Então Para você Passar por tudo Isso De gente E chegar lá Na mesa final E cravar É um parto É uma saga Então Sei lá Qual quantidade De vezes Você vai perder E dificilmente Você vai chegar Na mesa final Enfim Então a variância É muito Muito grande E o fato De ter Tanta gente Assim Significa Que Boa parte Desses jogadores São recreativos Então Eles acabam Se envolvendo Muitas vezes Em spots Que a gente Não compreende Muito bem Inclusive Vocês reclamam Bastante disso Nos torneios Bounty Builder Pô Os caras Dão aí Com um monte De coisa Qualquer coisa Como é que Eu vou jogar Renata Isso aqui O cara Tem que dar O in Porque o cara Vai foldar E a gente Não compreende Muito bem Como que Aquele cara Pensa Como aquele cara Tá fazendo Aquilo E embora Essa situação Seja muito Favorável Para nós A longo prazo A curto prazo Muitas vezes Pode causar Prejuízo Para a gente Que são As benditas Bad beats Que vocês comentam Que o cara Fez uma jogada Ridícula E acertou Inclusive Domingo Eu passei Situações desse tipo Gente Olha eu Fazendo Fazia algum tempo Que eu não jogava No domingo E eu resolvi Jogar esse domingo Volta dos The Biggers Dos The Hotters Dos Bounty Builders Enfim E eu tomei Umas paradas Que eu fiquei Sabe Tipo Oi Que que tá Acontecendo Mas isso Faz parte Do jogo Como eu já Falei com vocês Isso faz parte Do nosso dia a dia E nós temos Que Saber lidar Com isso Então pra segurar Essa variância Que jogando Micro Acontece muito Mais Devido A quantidade De jogadores Que tem nos torneios Nós temos que Certificar Que o nosso Bankroll Esteja saudável Pra suportar Esse tipo De situação Pra não Você Apostar Só que tem Uma mão Que é Pra raise Fold Só que Os caras Vão aí E acabam pagando E aí Vai meando Stack Isso mesmo Ricardo Exatamente Isso Antes de você Dar o raise É bacana Fazer aquela Pergunta Que eu sempre E falo Eu vou dar Eu vou dar Se o cara Der a win Eu vou pagar Quanto eu vou Perder se eu Perder esse All win Quanto vai Prejudicar A minha O meu Tornamento Life Minha vida No torneio Vale o risco Cara Então Isso é muito Importante Se abriu Pra dar Raise Fold É raise Fold Não importa Quem tá Dando a win O Diogo Tá falando Pressionar Significa também Abrir no range Ou pressiono Com o mesmo range Que vinha jogando Você tá falando No big stack Né Diogo Quando a gente Tá com stack Muito grande A gente tem A possibilidade De jogar Mais mãos Consequentemente A gente vai ter Um range Maior Né É importante Que a gente Saiba É identificar Isso que o Ricardo falou Você tá abrindo Um range Maior De raise E não De raise Call Então Você vai dar raise Com uma mão Mediana Uma mão não muito forte Se um short Der a win Não importa Você tem que foldar Porque sua mão Não é pra pagar a win Então é bom Que você Defina bem O que você vai fazer Com aquele tipo de mão Pra não perder Muita ficha Dando call Né Falar Ah mas Renata Eu apostei 3 fichas O cara deu a win De 12 Não importa Tem que foldar Porque se você dobrar Esse cara de 12 Ele vai pra quase 30 blinds Vai mudar a jogabilidade Dele toda Você vai perder ali 9 blinds E vai mudar a jogabilidade Você entende O que eu quero dizer É além de tudo São uma mão muito fraca Contra o range dele De a win Então esse tipo De mentalidade Tem que fazer parte Da nossa estratégia Na mesa final A gente tem que pensar nisso Não é só Pensar Ah Eu tenho 40 blinds Eu tenho mais de valet O cara deu a win de 12 Eu tenho que pagar É pouca ficha Não Você tem que pensar em tudo Se eu dobrar esse cara Quantas fichas ele vai ficar Se eu perder esse a win Qual vai ser Quanto vai prejudicar No stack É uma mesa final A situação é diferente O cara tem medo de cair Ele tá abrindo Ele tá arriscando A vida dele no torneio A chance dele de cravar E ganhar uma nota Ele vai dar um win Como um pior Que a iso valete Entende A ideia Do que eu tô falando Pra vocês Do que vocês tem que pensar Certo Roger Paulino Tá falando Tem um jogador Não solta as Com qualquer aqui Joguei no torneio Ele tá contando De um torneio Que ele jogou Ele tá contando De uma mão Que ele jogou Num torneio Então Bonito Gente Brunito Né O Brunito Tá perguntando Quantos blinds da Reis 3x Isso você vai adequar Brunito De acordo com O seu perfil Tá Normalmente Não precisa fazer 3x Se você fizer ali 2.2 2.5 Já é suficiente Para os caras Foldarem Não precisa E a longo prazo Você vai economizar Alguns blinds Aí né Porque o que acontece Na mesa final Em geral A galera Tende a foldar Com mais facilidade Então não precisa Você fazer um raise Maior Com o raise Com o raise pequeno Mesmo 2.2 Às vezes até Mini raise Já é o suficiente Para o cara Desistir Mas Essa parte De bet size Com o que Dar raise Com o que pagar Win A gente vai falar Na próxima aula Beleza Brunito Aí você vai entender Um pouco melhor Mas a princípio É isso Isso aqui é muito Importante Galera Reajustar o range Conforme os jogadores Forem caindo Range de tudo De abrir De tribetar De reestil Afinal né Há menos jogadores Na mesa E a gente já Estudou isso Que o range Muda né De acordo Com o número De jogadores É E outra coisa também Quanto menos jogadores Tiverem Mais rápido Vai passar o botão Mais rápido A gente vai pagar Anti e big blind E small blind Ou seja Nosso stack Vai derreter mais Certo Então a gente Não pode ficar Esperando uma mão Muito boa Para poder jogar E aí Acontece a readequação De range E readaptação De jogada E a gente vai ter que Mudar a nossa estratégia Tá A gente vai ter que Começar a dar uns Tribets Se a gente tiver stack Para roubar blind A gente vai ter que Apertar um pouquinho mais E é importante Que a gente não se apegue Aos valores da mão E sim na Melhor situação Que foi o que eu acabei De dizer né Porque se a gente Ficar só foldando 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 A gente vai perder A oportunidade De ganhar fichas E nosso stack Vai derreter Porque a gente Vai ficar pagando Blind Em diante Tá Então tem que focar Muito nisso Já deve ter acontecido Com você Já aconteceu comigo De eu estar com Stack confortável Passa algumas mãos Ali Eu olho Eu estou com 15 blind Eu falei Mano eu não joguei Uma mão Mas eu desfoquei Não Eu não joguei Só que eu também Não roubei blind E aí eu acabei Eu acabei pagando Blind Então eu perdi Entende Então é manutenção Isso aí Isso aí Roger Fazer manutenção Nas fichas Exatamente Você tem que ficar Ligeira Que eu falei O tempo todo No seu stack Nos stacks Dos adversários Você está perdendo Ficha Como que eu faço Para recuperar Se vira Pensa de uma forma Ah não está vindo valor Foca naquele cara ali Sempre tem um cara Que não quer jogar É nele que você vai Contra ele que você vai jogar Outra coisa muito bacana Que isso eu aprendi Depois de muito tempo Jogando online Galera Quando está chegando Na reta final Pega as três telinhas ali Que está no jogo Os 27 left Abra as duas telas Que você não está jogando Né E começa A prestar atenção ali Uma mão ou outra No break Dá uma voltada Se você tiver tempo Dá uma olhada Nos showdowns Começa a fazer Note Nos caras Que tem potencial E ir para a mesa final Que são os caras maiores Já comece a ficar de olho Contra quem pode ser Seu adversário Para você já ir Se adaptando Com a forma De que ele está jogando Isso é muito importante Fazer note Beleza? Eu coloquei aí Algumas dicas Que vocês podem Prestar atenção Como A frequência Em que eles São agressivos Que eles dão Raze Se eles estão Blefando ou não Bat size Tem diferença No tamanho do Raze Quando ele tem valor E quando ele não tem Isso é muito importante A gente focar O trirante O trirante Falando de novo Conforme os jogadores Foram Caindo Dois fatores Que são muito Importantes Que a gente Precisa levar Em consideração É o nosso stack Em relação Ao Ao stack Dos caras A dica A dica Como eu falei Desde o começo É tentar ser agressivo Porque ninguém Ganha torneio Dando call Muito difícil É muito difícil A gente só Pegar a mão boa Para pagar All in Muitas vezes A gente tem que Na maioria das vezes Nós temos que Nos desdobrarmos Para poder fazer fichas Então a gente Só faz isso Tentando Agredir E de vez em quando Pegando valor Ninguém ganha torneio Pegando só as As Eu nunca vi Pelo menos E se a gente tiver short É importante Que a gente não deixe Ser muito pressionado Tá galera Isso é importante Quando a gente Está short Entre rendas Todo mundo Dá raise em nós Então a gente Tem que ficar ligeiro E tentar perceber Alguma coisa A gente não pode Ficar muito passivo Porque a gente Já não tem mais O que fazer Na verdade A gente precisa Dobrar Nessa situação Quando tem três Então a gente Tem que estudar Mais sobre Ranges Mais uma vez Quais mãos A gente tem A chance ali De Ter uma equidade Bacana Contra o range De um cara Que está abrindo Praticamente todas as mãos A gente vê Muitas vezes No tri-range Que o cara Não deixa passar Um botão Todo botão Ele abre Então é um range De N2 Ou seja Ele pode ter Qualquer duas cartas Então se você tem Uma mão Não muito forte Nesse momento Do torneio Mas é uma mão Que dá pra você Fazer um top pair Bom Dá pra você seguir Dá pra você Fazer flush Sei lá Um valete 9 Sultad Um valete 10 Sultad São mãos muito boas Nessa situação E aí a gente Já muda um pouco A estratégia Como vocês puderam Perceber Antes disso Eu falei pra vocês Não fazerem Não tomarem Essa ação Com esse tipo De mão Já que no tri-range Muda um pouco Então a gente Tem sempre Que fazer O readequamento Do range De acordo com O número De jogadores Na mesa Isso é importantíssimo Ah é verdade Eu não entrei ainda O PokerHearts Tá falando Que vai ter O home game Tá galera Vai começar Às 8h10 Eu não abri O PokerStars Porque eu tava Arrumando as coisas Da aula e tal Pra não carregar muito Eu tô esperando A aula acabar Pra ir lá O IndiePoker Tá falando Isso é bem interessante Geralmente Eu paro de Ops De registrar Quando pego reta Pra focar Porém A brilhante Deu uma estela Não tinha passado Pela minha cabeça Isso Era isso que eu ia falar IndiePoker Bem lembrado Você falou Uma coisa essencial Outra coisa Que o IndiePoker Falou que é Fundamental Pra quem joga online Pegou retinha Final Tá ali 80 left Num torneio muito grande Para de registrar Num torneio de early game Não entra em torneio mais Por dois motivos Um é esse Que o IndiePoker Falou Que é o foco Lembrando que assim O dinheiro tá no Tri-rended Na mesa final Gente Então a gente tem que Focar pra tentar Chegar lá Quanto mais focado Você tiver Mais chances Você terá É Isso E outra coisa também A mentalidade do jogo É outra Você tá ali Numa reta final De torneio A dinâmica do jogo É completamente diferente De um torneio Que tá no blind 20-40 Certo? É range É tudo muda Então a sua cabeça Vai ter que desfocar Pra fazer duas coisas Completamente diferentes E isso vai te prejudicar Demais Então isso que o IndiePoker Falou é fundamental Pegou a reta final Não registra mais Só continua nos torneios Que você tem A Ivancy tá falando Meu problema Risco demais E quase sempre Minha mão é bad beat Então A gente precisa estudar Um pouco mais Oi Ivancy A semana que vem Vai ter bastante dicas Sobre isso Vai clarear bastante A Bec Rock tá falando O Tri-rended Na Gawaiu Eu não dou nenhum walk Então É isso aí Tem que apertar mesmo Tá? E contra o seu perfil De jogador A gente tem que jogar Mas a gente não pode ficar Só foldando Ou esperando mão boa Então É tudo readequação mesmo Ah E o heads up Que é o mais importante E que a gente tem que ganhar Pra cravar A gente precisa derrotar O último vilão Qual a dica que eu dou? Bem Em torneio ao vivo Nem tem heads up Pra falar a verdade pra vocês Dificilmente eu vi torneio Sem acordo No online até tem mais Principalmente nos torneios Bounty Builders Que é proibido fazer acordo E isso eu acho muito legal Então tá forçando a galera A estudar um pouco mais De heads up Porque até então Ninguém estudava heads up A menos que sejam os caras Que eram especialistas Enfim Que gostavam de jogar heads up Mas os jogadores de torneio Dificilmente estudavam heads up Porque chegava ali Fazia deal E já era E beleza Entende? Eles focavam mais em Meio Reta final E mesa final Do que de fato O heads up E é onde tá o dinheiro Né galera? Principalmente nos torneios Bounty Builders Que eu falei Que além de não poder Fazer acordo Tem o bounty do cara Né? Então é uma grana Monstra assim Que faz muita diferença Então o que que Qual a dica que eu dou? Estude heads up É joguem de vez em quando Sabe? É claro que você não vai Ficar estudando todos os dias Você vai focar mais Na estratégia do torneio em si Porque é bem difícil A gente chegar no heads up Mas quando chegar Você vai ter capacidade De tomar as melhores decisões também Então é bacana Que vocês deem uma estudada Mesmo que Não muito profunda Pra ter noção básica Porque ninguém estuda Então você estudando pouco Você já vai ter Um edge Né? Uma vantagem muito grande Sobre o field em geral Desculpa gente Tô falando do home game Né? Beleza Eu vou abrir aqui o PS Pra aceitar quem não Quem não Não registrou ainda Vou ver se dá tempo Né? Que faltam 5 minutos galera Foi mal Eu não deixei aberto E esqueci Certo galera? Então essas foram as dicas Pra vocês verem A gente falou Uma hora só sobre isso E não falou Quase nada de estratégia Praticamente nada de estratégia Né? Então realmente Foi uma boa Ter dividido essa aula Em duas Pra dar um foco maior Né? Na nossa Na nossa aula aí De mesa final Tá? Então a mesa Ops Então a semana que vem A gente vai falar Sobre estratégias Né? Na mesa final Então quem tiver a oportunidade De continuar assistindo Essa aula aqui com a gente Espero vocês Eu vou entrar rapidinho Aqui pra aceitar Quem não tem ainda No home game Tá? Vou ver se eu jogo Com vocês também Muito obrigada aí Pela presença Mais uma vez Espero que Tenha acrescentado Alguma coisa aí No jogo Na mentalidade Enfim Que de alguma forma Tenha sido Proveitosa a aula E muito obrigada Tá galera Até semana que vem Qualquer coisa Estou disponível aí Nas minhas redes sociais X-tinha e tudo E até terça-feira Beleza? Nos vemos daqui a pouco No home game Beijo